Isso aqui é um adaptador USB-C multifuncional que permite você transmitir, por exemplo, a tela do seu smartphone para um outro dispositivo utilizando cabo HDMI e ainda ter conexão USB para conexão de outros dispositivos como microfone ou pendrives. Ele é da marca Ugreen, ele é bem compacto, bem portátil, construção aqui em alumínio, tem aqui a porta HDMI aqui na parte de trás e aqui na lateral nós temos uma entrada para carregamento, enquanto, por exemplo, você tiver com seu celular conectado, você pode estar carregando ao mesmo tempo aqui por essa porta USB-C e você tem três portas USB, sendo uma USB 3.0 e as outras duas USB 2.0. Em outro vídeo eu mostrei essa tela auxiliar aqui que eu comprei exatamente para fazer esse tipo de transmissão. Transmitir a tela do meu smartphone através do HDMI e ainda poder utilizar as portas USB auxiliares. E aqui para vocês verem, ao conectar o cabo HDMI da tela, transmissão aqui é automática e praticamente instantânea. Vou dar um play aqui, por exemplo, nesse vídeo. Está rodando um vídeo aqui em tempo real no meu smartphone sendo transmitido aqui para a telinha. E como eu disse, o objetivo é, por exemplo, poder estar carregando o celular ao mesmo tempo e também no meu caso vou utilizar um microfone auxiliar conectado aqui ao mesmo tempo. A porta USB-C para carregamento suporta carregamento rápido de até 100 watts, caso o seu smartphone tenha suporte e ele pode transmitir a tela em até 4K 30 Hz. Caso se interessar a adquirir, link está aí na descrição, acessa lá. E é isso aí, se inscreve no canal, deixa o like e valeu!